Meu Deus do céu! 3 e 4 3 e 2 Tá arrumando ideia da gente parar no médico? Será que tem, Zay? Será que tem? Piora primeiro esse aqui Ah não, isso daí eu não vou fazer Tá facinho fazer uma cabana Ah, eu vou pegar o bordo porque O que vai fazer? Vou brincar Aonde que você vai brincar? Na chuva Na chuva Vou abrir aqui Vai lá você sozinho 2 meninos O que? Só menino Ele falou que vai os 2 meninos Só os meninos Pode ir E o papai Vai pode ir E o pai foi também Vocês estão nesse matagal aí Então bora começar mais um vlog Aqui no canal com Ai meus amores Ai gente linda Para começar mais um vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito Clica em gostei Se você quiser muito gente boa Você vai clicar em gostei E o vídeo de hoje vai ser sobrevivendo ao dia de chuva Parece que a semana toda vai ficar chovendo Porque diz na previsão do tempo E hoje a gente já está começando assim né Com esse chuvaral Que aqui esses dias não estava chovendo Começou hoje de fato E as pessoas estão tomando bem chuva É legal É legal Pai velho Olha ele todo com nervoso da gota caidete Bota aqui ó na goteira aqui ó Tá me molhando Não Ele quer fazer você Não 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 Acho que é você E pronto Meu Deus do céu O que foi? Pode ficar, você tá brincando na chuva? Quanto eu tô correndo da chuva, gente Porque tá gelada a água Daqui e eu, lavei meu cabelo Hoje, pô, ó meu cabelo limpinho Não vou molhar ele na chuva, não Olha só, o outro fingindo Que tá tomando banho de chuva, onde que ele tá Escondidinho ali na Marquise Tá gelada a água? Não, tá bom Pô, o respingo que tá vindo na minha perna Tá gelado, a outra vai botar um biquíni Maior pra brincar Vai, não tá trovejando Eu posso? Pode, não tá trovejando Quero ver a coragem Ela não toma de chuva, mas vai na piscina É Tá gelada a água aí? Não tem que ver Vai, eu quero ver a coragem O Zion vai, não tá nem aí Tem que botar a boia Vai, Elisa, pode pular Só tem brinquedo aí, que o Zion jogou tudo aí dentro Um, dois, três e... Vá! Nossa, foi bom Já molhou, filha Vai, vai, pula dali, ó Ai, ai, o Zion é fogo Tá quente Tá quente, seu safado É muito sem vergonha É muito sem vergonha esse moleque, gente Vai, Elisa, aproveita que já vai sair Não pode ficar muito tempo, não Porque se começar o trovão, não vai poder entrar mais Entendeu? Pessoal, tô na piscina porque não tá trovejando Se eu tivesse trovejando, ninguém ia pra lá Já tá inventando moda o outro, ó Ó, ó, ó O Zion vai gostar Um, dois Fica aqui, filha Fica aqui Um, dois, três E, dois Quero ver quem vai catar Ah, 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 ah O Ezequiel aqui vai catar Esse daí não é uma boia Não Olha a bola, olha a bola Gol Tá com frio não, Zion Pula dali, Elisa Eu quero ver dali Gente, olha de onde ele vai pular O que é isso? Gente, terror Porque eles querem que eu venha Eu não quero entrar Porque eu vou me morar inteiro aqui Eu só fui tomar um boizinho de chuva Eu só queria tomar um boizinho de chuva Gente, tá um tempinho tão gostoso Olha só O que é que houve aí? Guerra de água Guerra de água Tu não quer, Zion? Uma coisa que eu amo De comidinha, gente É pegar essas batatas pequenininhas Assim, ó Aí eu corto ela no meio E aí é que eu faço umas repartições Aqui também, ó Tá vendo? Só pra ela cozinhar mais rápido Coloco azeite em uma por uma Assim A gente coloca azeite em todas Essa aqui que tava fechada Na hora que eu botei o azeite Eu abro Porque eu gosto que o azeite Pegue dentro, sabe? Vou pegar o temperinho Esse aqui é Edu Guedes O tempero Mas eu uso o Chamichur também Que fica muito bom Enfim, eu prefiro o Chamichur Aí eu vou jogar assim Mais uma vez Uma batata fechada Coloco também um pouquinho De sal em cada uma Aí agora é só colocar na airfryer E deixar o tempo que tem que ficar ali, gente Eu boto 20 minutos Mas eu vou olhando O que? O ovo no papá Você quer ovo no papá? Gente, se deixar esse menino Só come o ovo na vida inteira Já saiu da piscina, né? Já saiu O Lili ainda tá lá Porque tá gravando um vídeo Pro outro canal Do canal das crianças Aí o Ezequiel tá lá gravando E eu tô aqui com o Zainho Vendo Bluey E esperando o papá ficar pronto Pra gente comer Aí quando passa a minutagem Ela fica assim, gente Olha só Eu já botei aqui no meu prato sem, ó Agora vamos sair pra almoçar, né, filho? Pera aí, pera aí pra não molhar tudo Pera aí pra não molhar tudo Pego Aqui a toalhinha de neném Tô brincando Você não é o neném Tô brincando Tô brincando Você não é o neném Agora eu vim aqui pro quarto do Zion Que eu cismei Que eu vou levantar essa cama, gente Ela tá no chão Porque ela é montessora e tudo mais Só que o Zion nem dorme aqui no quarto dele, né? Ele dorme ou no meu quarto Ou no quarto da Elisa E a Kiara Fica vindo aqui no quarto dele E trazendo tudo pra cima da cama dele Eu deixo a porta fechada Mas eu não sei como que essa cachorra consegue entrar E trazer a sujeira pra cima da cama dele Aí tô ficando estressada Aí hoje resolvi suspender a cama dele Mas eu tô com muita vontade, gente De transformar esse quarto aqui Num quarto diferente Pra ele se interessar, sabe? O que ia fazer dos carros Com aquela cama de carro Bora lá Eu aqui vendo se é esse que é o certo Ih, gente Acho que eu peguei o negócio Ah, não Peguei o certo Mãe Tá muito pesada Por que que tá pesada? Um doido de brinquedos Que brinquedos que você quer pegar lá fora? Tá pesada É porque que os brinquedos não é de... É porque esses brinquedos aqui Não são brinquedos de brincar São os brinquedos que a gente vai dar pra outras crianças Outro? É, eu separei tudo aí pra fazer pra doação Eu já ouro de criança De nada Eu dou mamãe e papai Eu vou dar pra outras crianças Não é, da gente? É, eu peguei o dandão É Isso aí é do dinossauro ficar aí Pra ele ficar rosnando Se você tirar dele, ele não vai rosnar Eita, Jesus Que susto Que susto Ah, vai derrubar meu celular Consegui levantar a cama Mas o Zion desapareceu com o parafuso, gente Aí eu preciso prender essa parte aqui Que tá solta E a cabeceira ali Mas cadê o parafuso, Zion? Tô achando Aqui Tu tá procurando? Tô Quero ver se você vai achar Que eu não tô achando lugar nenhum Ele tava com o parafuso na mão Aqui agora Eu só fui pegar a gradezinha ali embaixo Quando eu olhei Cadê o parafuso? Não sei Tô mochada de dor e sumiu Sabe onde que tava, gente? Aqui embaixo tem uma madeirinha Que é o pé Da cama ali Que aquela cama é mil e uma Ele tinha colocado os dois parafusos aqui Ela tem também Essa grade aqui Que vai na parte final Só que olha o que aconteceu Tá toda descascada A parte do Desse negócio aqui, ó Descascou inteira Eu não tô querendo botar lá, não Eu tô achando de deixar assim mesmo Porque entra ali naquele final ali Tá vendo? Mas ele vai dormir pra lá de cama Vai cair lá E uma outra coisa que eu tô pensando de fazer É trocar de posição nessa cama Mas eu sou o Homem-Aranha Você é o Homem-Aranha? Eu pego um bicho É? Entendi Entendi nada Aí eu tô pensando de colocar ela Ou eu encosto ela lá Aqui ela põe os negócios do lado Ou eu deixo ela encostada aqui mesmo Eu vou mostrar pra vocês Da câmera virada Quando eu entro no quarto do Zion Eu tenho esses cubos aqui Estes cubos do Zion Porque é na pegada Tall Story, né, gente? Aí tem Você apagou a luz? Essa é o Sem-Vergonha Vocês tão vendo, né, gente? Seu cara de pau Aí aqui tem um balde também Do Tall Story, ó Aqui tem o dinossauro e tal E aí aqui tem o chapéu Que é do Kaique, da Disney Que ele falou que não queria mais Aí eu peguei Botei aqui pro Zion Porque eu não vou jogar fora Mesmo se o Zion não quiser Eu vou guardar isso aqui Porque é uma recordação Da primeira vez que a gente foi na Disney Aí pra cá Tem as coisas do Tall Story Né? Aqui tá meu carregador E as coisas que eu tava usando Que, moleque? Ele não deixa eu gravar, gente Vocês tão vendo, né? Aí desse lado Tem as partes dos brinquedos dele Que fica aqui em cima Tem aquele negócio ali Do aniversário dele de um ano A cama E pra cá o guarda-roupa O que que eu pensei? De pegar essa cama E jogar pra cá Só que ela assim no comprido Não cabe Ela é maior do que essa parede Essa parede é pequena Aí eu pensei de colocar ela Com isso aqui do lado Só que ele vai ficar vazio Mas se colocar isso dali pra lá Também fica Desornado Sabendo? Aí o único lugar que eu acho É o Mickey Mouse Enfim, fica sempre Essa confusão na minha cabeça Por isso que eu gosto De fazer projeto Com arquiteto Interior Design Essas pessoas assim Que sabem Que entendem Porque eles já deixam o guarda De um jeito funcionar E bonito E eu quando eu vou Das minhas ideias Na minha cabeça Sempre fica essa confusão Que eu não sei Que bota Que eu não bota Mas como eu não queria comprar Quando a gente veio pra essa casa Eu não queria comprar Nenhum móvel Nem trocar nada Eu queria usar o que eu tinha Eu não vi nenhum arquiteto Por causa disso Porque eles sempre Vão querer trocar alguma coisa E eu não queria trocar nada Eu até entendo Porque é pra se encaixar no quarto Enfim É isso Mata ovo, mãe Que ovo, menino? Como que eu vou botar ovo? Só uma galinha? Olha o ovo que ele quer Que eu monto, gente Tá vendo? Tá vendo? Esse brinquedo aqui Que ele ganhou No aniversário da Elisa Ele você vai montando assim Você primeiro bota Cadê a base? Primeiro você coloca uma base Aqui dentro dessa coisinha Aí você pega essa coisa aqui De lateral Encaixa Não mexe, Zai Senão eu não vou conseguir Isso aqui é muito chato Aí você pega outra parte igual Encaixa aqui Eu não vou conseguir com uma mão Tô até vendo Calma aí Eu pego essa parte aqui Coloca desse lado Essa outra parte aqui Coloca do outro lado Tudo com a paciência de Cristo Aí você pega a parte de cima Que é a parte final E aí você ora Pra Deus Você pediu pra eu montar Então você espera Não vai desmontar Toda essa bodega Fica um ovo Que não tá muito bem montado não Vai explodir Tá vendo? Aí ele vai Não deu certo Vou de novo Tá, vou prender o macaco Tá, mas não é botar agora Deixa a mamãe primeiro botar a base Calma aí filho Deixa eu fazer Se você não deixar Eu não vou conseguir fazer Fica dando errado Isso aqui é muito difícil Dois mil anos depois A criança vai fazer o que? Eu vou montar Eu vou deixar ele aqui Depois eu deixar ele aí Vai fazer o que? Eu vou montar Eu vou pegar Aham, ele vai quebrar o ovo Tá vendo? A mãe sofre pra montar A criança vai lá de mão Tem que ficar nessa a vida toda Agora eu preciso terminar De arrumar aqui, né? Porque toda hora fica me chamando Ah, vou prender de novo o dinossauro Entendi, seu Zayn Entendi Tempinho continua chuvoso E é bom pra quê? Olha o que eu comprei pras crianças Olha isso, gente Vou fazer uma caça aos doces com eles, tá? Vou começar por aqui Pelo quarto do Zayn Vou esconder algumas coisas Ó, a Kate montou A Kate A Kate levantou a cama do Zayn Aqui Que ela me pediu um tempão Acabei que eu esquecendo Ela jogou na minha cara Que ela fez sozinha, gente Ó, a mulher brava Vou botar esse aqui pro Zayn Ó, já fica ali na cama dele Vou botar um chocolatinho Aqui em cima pra ele Será que dá aqui na boca desse dinossauro? Vamos tentar Dinossauro, como isso aí, dinossauro? Não ficou Troquei tudo Botei aqui o chocolatinho dele Aí aqui cada dinossauro Tá com um doce na boca E ali umas balinhas Agora vamos pro quarto da Elisa Ladybug tá fugindo com a bala dela, ó E eu botei alto Será que ela vai alcançar aqui Pular e pegar a punha? Aí A Heloisa Tá aqui segurando Um pirulito Aí temos aqui na gaveta dela Chocolate Aí temos aqui também mais outra bala Na casa da Barbie dela E aqui na piscina temos Pirulito e chiclete O resto das coisas eu vou botar lá embaixo Que a gente brinca lá embaixo Depois só pra finalizar aqui Que isso? Tá arrumando ideia da gente parar no médico? Tô fazendo agachamento Vou tirar pra ele com sua maromba Ele falou que eu não sou maromba E que eu não ia conseguir segurar ele Com o agachamento Eu provei pra ele com a aguinha O papai mandou eles ficarem ali E tá lá escondendo coisas Pra eles caçarem Pra poder passar o tempo, né gente? Porque, ó Lá fora É só chuva Dá o iPad Dá o iPad Ah, vai fazer pergunta Tipo assim, ó Tá em... O que a gente precisa Tá, então vai Então começa aí Vai, você é que brinca Vai Ó, já tá escondido E agora a gente vai ter que caçar o timpouro Vamos começar por uma coisa Que a gente usa no Natal Tá perto de vocês que a gente usa no Natal Tá perto de vocês que a gente usa no Natal Tá difícil pro Zaya Mas pergunta Vai, Lina Zaya, o que que tem de Natal na escada? Procura o doce O que que tem de Natal na escada? Será que tá aí? Será que tá aí? Puxa, Zaya Puxa, Zaya Pra ver se tá aí Inclusive tá aqui pro Ezequiel subir Acachou já? Calma, tem mais Calma Calma Calma, menina Tem mais Vamos ver mais Calma, menina Guarda tudo ali Tá bom, tá bom É um pirulite diferente Que eu nunca tinha visto Minha pirulite é tão feio Vocês vão ficar com uma boca no vídeo É uma chupetinha, vai Pronto Tá bonito? Mas é gostoso Tá bom? Dei de outra vez com esses dois Tá bonito, Zaya? Tá E é gostoso? Eu não vou ver Pra esse amor dele Ele não gosta de chupar Ele tá agoniado, né? Ele gosta de chupar o negócio E acabar logo, Pedrito Ele não gosta de ficar esperando Parece até a mãe dele Vamos lá pro próximo Pro próximo, mãe Fala aí, mãe O próximo É um lugar que vocês adoram ficar sentado Mexendo no iPad É um sofá, né? É um sofá? Não sei Não vai ficar Vai procurar, Zaya, mais O que é isso? Vai ir caçando Mexer Você pode dividir com o irmão Vou pegar duas pra mim E vou levar duas pra ele, né? Bota aqui, ó Bota aqui, Zaya Aqui no cantinho Eu vou colocar junto Próxima dica É... O que é que a mamãe tem que levar pra rua Quando vai sair com o Zaya e com a Elisa Pra guardar as coisas O que é que tem que guardar as coisas? É a bolsa Caramba Ele não tem paciência pro pirulito E agora, Zaya? O que é que tem ali? É... Vai lá ver, Zaya O que é que tem? Lá na bolsa Lá na bolsa Lá na bolsa O que é meu roxo? Porque a minha costa faz de pouco Daqui Daqui É o quê? É o like? Então bota lá no cantinho Doce do Zaya e da Elisa Gente Qual que você achou, Elisa? Você já tinha visto de ou longe Cadê o que você achou do Zaya? Ah, você achou que tava atrás de você Essa ali não é você? E cadê o do Zaya? O do Zaya tá por aí também Onde tá os caminhões do Zaya? E cadê o doce? Ué, caça o doce Cadê o doce, Zaya? Caça o doce Cadê? Meu Deus, meu amor Achou Caça o doce Por quê? Você quer brincar de caça o doce? Eu não 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 Eu sou do contra, gente Porque é legal a brincadeira deles Caçando e não sei o que Porém Eles querem comer tudo de uma vez A gente não consegue ter o controle De comer um e guardar o resto Eu guardei esse Ah Ah, tá Porque esse já tá bem Eu já dou de abrir Eu já dou de abrir Esse aqui parece que é um pirulito de slime Hã? Ah, é esquisito Slime doce Não é? É o que diz aí Será que é mole o pirulito? Depois eu vou provar Depois você experimenta Você roda e ele vai saindo slime Ó, ó o slime saindo Isso é o pirulito? É Chuca Vai ser bom, Zay? Deixa eu ver É bom? É tipo um creminho, então Deixa eu ver Não é bom não Não é bom não? Ele não vai gostar O pirulito de slime, né? Gosto aí É nojento Deve ser de... O aspecto é nojento Olha, o meu de moleu Deixa eu ver o seu sabor É rodando aqui, ó É rodando e ele sai um creme ali É o gosto mesmo igual Só engorda O lugar que vocês gostam de papá Não, não, não É o que eles gostam de papá É o lugar que a gente come papá com a família reunida Aonde que a gente come papá com a família reunida? Então vamos lá procurar Vamos lá ver se tem lá na mesa Vamos ver Será que tem, Zay? Tem Será que tem? Tem Procura Onde está será, Zay? Procura Procura Olha nas cadeiras Para ver se tem Caraca, isso já chegou Nossa Vamos ver se não vai É diferente Eu nunca provei Pois é Zay, procura o seu Vê se está nas cadeiras Vê se está nas cadeiras Caraca, gente Ele gosta Ele é tão nervoso Aqui, foi embora Aqui, Zay, o da escadeira Olha nas cadeiras Achei Ah, garoto Eu amo De uva Eu acho que tem alguns lá no meu quarto Eu acho O que você acha? Ela foi lá botar o short Mas eu fiquei de olho fechado Ah, Dona Elisa Ela viu Então chama o Zay para subir Para a gente ver lá em cima Vai, eu vou ver lá em cima Aqui Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó Toda vez que ele está chupando bala Aí você agarra de novo Eu tenho que tirar de novo Que nozeira Vamos lá em cima Que tem mais Calma, sem correr Sem correr Na escada não pode correr Na escada não pode correr Na escada não pode correr Correr Achei dois A Elisa já achou dois Três Calma que a gente vai no seu quarto, Zay No seu quarto, é o quarto Nossa Nossa Eu achei isso Eu achei isso A gente vai no quarto do Zay Está tudo exposto A Ladybug caiu Estava com a Ladybug Não quer? Não Você nem sabe o que é isso Não Toma, Batu A Elisa não quiser uma bala A minha boneca O outro sabe onde está? É uma gaveta que você guarda As coisas importantes Ué Você abriu e não viu Ah Outro Vamos Agora a da Elisa acabou Vamos lá ver o do Zay Um 10 para a Elisa Isso da Elisa O seu está lá no seu quarto Gente, ele é muito bonito Ele é um príncipe Nossa, olha só que príncipe Ai meu Deus Olha a situação da criança Vamos lá, Zay Procurar o seu Onde está o do Zay Caraca Estava com o dinossauro Ele queria comer essa bala Olha o outro dinossauro Posso ajudar ele? Outro 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 Vai aqui Bota tudo aqui no cantinho Ó Olha Zay Outro Eu acho que tem mais um Tem mais um? Tem mais um na sua cama Olha lá na sua cama Não, não é esse Ali na sua cama Olha lá O que você mais gosta O chocolate Filha Aqui fica camuflado O chocolate Agora acabou Agora vamos descer Com todos os seus doces Para botar na caixinha Para a gente ver O que vai comer agora O que vai comer depois Né? É Você botou aqui Você montou a cama aqui Porque meu marido Está mais de uma semana Foram para mim Que vai montar Que vai subir ela para mim Aqui Ela montou Não mostrei no blog Elas viram já Ah, são cúmplices Sua? Entendi Carregada Todo o chocolate Esse é meu, né? É Mas esses aí São todos os seus Do Zay Está aqui Você pode dividir Com a mamãe Se você quiser Hein, Elisa? Você vai dividir Com a mamãe? Aham Viu? Ela vai Olha o saldo de doce Só que não vai comer Tudo agora, né? Ela ainda quer kitkat, Elisa É porque Ela me viu comendo kitkat Aí ela virou para o Ezequiel E falou assim Pai, eu quero kitkat Aí ele falou assim Depois Porque eu vou fazer um caça ao kitkat Ela foi caçar E não teve um kitkat É por isso que ela está cobrando Verdade Sejamos justos Vamos nesse? Não Por quê? É ruim? Ah Poxa, Ezequiel não filmou Ele foi provar Aí ele Você é ruim Mas isso aqui é opuloso Não, eu gostei Eu gostei Dá para Kaique provar Fazer o Kaique provar Ele não gosta muito de doce Mas vai fazer ele provar Kaique, prova esse slime aqui Isso aqui é slime comestível Prova O Zanha não gostou Ele achou estranho a textura É a textura Só prova 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 Então prova Elisa Ó, a Elisa vai comer Ai Se ela não custa Ela vai ter estragado Pro livro Ela gosta Ela gostou do dela Eu quero ver se você gosta Eu não gostei Mas Ezequiel gostou Elisa gostou O Zanha Eu não gostou Você é o desempate Para dizer se isso é bom ou não Só para dar o teu O teu O tua nota Ah, vai a merda Tudo desse menino É dinheiro, gente Ah, eu, hein Não quer provar Não prova Não prova Não prova Ou vai estar por nil Seja sincero Não vale a pena A outra Já não quer mais Chupar o negócio Não é bom não Não é bom não Isso aqui é horrível Caique tá triste Que não foi pra academia hoje Porque tá chovendo Não tem sombria Esse aqui eu tô na rua Na hora Quando ele botou Era 4,50 É O plano dele da academia É o Como é que é? É estudante Aí só pode até 5 horas da tarde Entrar na academia Ou seja Deu ruim hoje Vai ter que fazer um polichinelo aí Vai Começa, Caíque Um Dois Cadê, Caíque? Eu posso ir pra academia Entendeu? Porque o meu plano é normal Você não vai nem todo dia Imagina agora que tá chovendo Agora eu já vou até dormir Porque eu malhei muito hoje, gente Nossa É verdade, né? Nossa senhora Caraca Meu mundo Aqui, Caíque Vamos ver ali O que ele comprou O que? O que? Dormir não Dormir não? Vai que caça a doce Você já caçou doce pra caramba Tem não Mas tem mais Tem não? É sim E pronto, Ezequiel Quer mais Ezequiel comprou doces Da nossa época Vê o que que tem aí, Caíque Vê se algum é da sua época Da minha época É Ai, eu amo Eu amo Meu preferido Odeio Eu odeio Amo Amo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Esse não Esse aqui eu odio Não, odeio Odeio Amo, amo Meu Deus Muito bom Muito gostoso Odeio Eu não gosto Eu gosto de maria mole Esse aqui é um doce de leite E faquinha Odeio Eu não gosto de doce de leite Ah, você vai comer essa boca Você gosta? Pode Não vale Não vale É pra experimentar Tá experimentando Tá experimentando A Elisa já gosta de maria mole Eu quero mesmo Experimentar esse aqui, Elisa Pô, as crianças não querem provar nada Tem que experimentar Tem que experimentar, Caíque Isso aqui é pingo de leite Isso aí você vai gostar Vem cá, vamos começar por esse Não, a gente tem que provar Tem que provar Onde está Não vai fazer Ninguém gostou da sua ideia, Zéquiel Vai começar por esse aqui Valendo Nunca comi isso E nunca quis Dois reais O Caíque começa a gostar Quando fala dinheiro Ele começa a gostar Isso é de quê? Parece um doce de Bananada Isso é bananada Eu não gosto de bananada Prova, vai, prova Eu não gosto de bananada Prova pra ver se é Só dá uma mordidinha Mas junto com a casquinha Só porque tá falando do real Fica bom Só porque tá falando do real Olha ele Ele é muito interesseiro Ó, se você não vai participar Você não pode comer mais nada É, você tem que comer Tem que experimentar Vai logo, eu quero que você enxergue Na parte que eu quero comer Você não vai tomar isso? Não, você vai também Senta aí Gente Vai, você vai Senta aí Você vai do mundo Tô filmando Você vai filmar Compa ali Não pega todo mundo Porque aqui tá na olho do peixe Vai, Kaique, logo Calma, deixa aí Que a gente vai provar junto E aí, bom? Vamos primeiro Como é que é legal? Ó o mundo Ó o mundo Olha lá Vê se o Zai quer Vê se o Zai quer Toma, Zai Experimenta Ele tá com uma bala na boa Zai Experimenta Não Por que não? Eu não quero nem olhar Agora é você Eu como, gente Me der Eu gosto É uma casquinha murcha Vamos abrir os piores Primeiro Esse aqui Ah não Isso daí eu não vou comer Não Eu odeio isso É muito ruim Ó o Kaique aceitou Participar e tu não vai Que isso Gente Eu sei o gosto É experimentando Eu já experimentei Você primeiro O gosto não é horrível não Isso não é gostoso Cara, eu vou Essa não é gostosa Você quer tentar pegar No meio É, então Dá uma moldida lá no meio É o cocolacho É o cocolacho Aí ele vai gostar É muito bom É doce de leite Só de pensar nisso Me dá raça Mudeu um lado de cara É o cocolacho Ai, é o cocolacho Toma A bainha É, toma Ele quer chupar Ele quer chupar aquele ali Safado Eu não, mãe É o cocô É o cocô Não é horrível, né Isso não é É bom É bom É o cocô Não, obrigado Você? Não quero Não, eu até ganhava você Isso é horroroso Viu, tá vendo? Tá igual criança Quando eu era criança Tá parecendo a indisa Tá parecendo a indisa Vai, Lila Quando eu era criança Eu provava isso Era pior Não, dá pra comer Não é gostoso Mas não fica Vai, vamos quebra-queixa Que é melhor Tchau Caraca, sim Vamos quebra-queixa Tá molendo Quebra-queixa é assim, não? Não Ele gruda Vai, é falado Vamos, pai Quero dizer aqui, ó Ele quer a cocada Ah, aquele não tá grudão Pô, já não tá doce Parece doce de coco Não tá quebra-queixa Não, dá pra queixa Eu sou engraçada Não gostei dessa marca Esse? É, esse aqui é interessante Esse gostou Eu vou pegar o que Parece que é mais esquisito Parecia mais esquisito Esse daí é nada De amendoim, bom Só queria dizer Eu me recusava a comer isso Também não gosto Mas ele é mole, não Eu sei que é ruim Ah, eu me recusava a comer isso Você me obrigou Vai comer Já comi Esse é bom Eu adoro esse aqui Hum, muito bom Eu amo tudo que tem amendoim Esse aí é bom, normal Vai o branco Que ele tá com o morrente Vontade de provar Esse aqui é a cocada Não, esse aí é normal É um doce É um doce do Nordeste, não é? Não é nem só do Nassai Não é nem só do Nassai É um doce do Nassai Ah, gente, eu tô de dieta Não vou ficar comendo tudo, não Eu sei qual é o gosto Eu sei que isso aqui é muito bom Eu gosto Não quero não Hum Tô enfiando o Nassai Pé de moça Tem muitos anos que eu não come isso aqui O que é um pé de moça? Pé de moça Esse é o pé de moleque E aquele é o pé de moça? Qual a diferença? Tipo com amendoim Tô queimando o Nassai Tô queimando o Nassai Nunca tinha ouvido falar O pé de moça Nunca ouviu falar? Não Nunca ouviu falar Esse tal de pé de moça Que eles tão falando Me fez lembrar Aqueles docinhos Não, aqueles docinhos de amendoim Me festam Rajuzinho Rajuzinho Parece rajuzinho Já comeu sim Só não lembra Não lembra Comeu sim O pessoal passava Já comeu A gente pegava ônibus direto Vendia Eu comprava e você comia No ônibus comigo Vendia na rua Comia O que que aconteceu aqui, gente? O que que fizeram? Caraca Ô meu Deus Ezequiel Deve ter sido o Zaym E a gente não viu E quem tá comendo? O Puff Vai passar mal Porque ele já comeu tudo Não adianta nem brilhar Esse nós sabemos Ele cheirando Olha lá Ezequiel 2 Pelo cheiro Tem vezes Tipo assim Tem comida Pelo cheiro Você sabe que Se é bom ou ruim Poxa Tipo tem comida Que o cheiro É igual ao gosto Poxa É muito estranho Se ele é igual ao gosto Tem Tem algumas Então vai, come Prova É tipo um docinho De leitininho Dentro Com uma casquinha de açúcar Olha demais Mãe Esse daqui Simplesmente É igual ao gosto De cheiro Prova esse Zaym Muito bom Tem pedaço de coco Esse Esse é muito Tá muito bom E essa aqui Caique Ah essa aqui Pô Vai Você me fez comer Isso aqui Você vai comer Caique Caique Perdeu dinheiro Perdeu de dois Falou em dinheiro Ele volta Falou em dinheiro Ele volta Só falta Maria mole Vai limpar Tá aqui Vai limpar Você O Zaym Olha isso Zekiel Você que vai limpar Seu filho Tá fazendo merda Pô Eu nem vi Oi Vai tomar um doce de leite E o doce de leite A gente comia assim Ele gosta Isso você gosta Não gosta Doce de leite Já é normal Isso aí vende até hoje Meu filho Isso aqui vende Todo mundo Tudo vende até hoje Porque você comprou Mas são doces que já existiam Na época da história No Pix Então Quando eu te ver Eu te pago O Zaym É assim ó É um segundo A gente tava prestando atenção Na gravação Ele destruiu Aqui um Que eu não sei o que que é Que tem coco Que vai ter um contelado Aqui ele desmoronou tudo O cachorro cbeu embaixo Enfim Já foi Crianças né Toma Isso aí eu quero Ele achou que era um doce de leite Muito obrigado Foi até mágico combinado O que Zaym O que que você quer? Eu quero ir Eu quero ir de esquerda Você quer ir aonde? Eu quero ir de esquerda Você tá ouvindo essa aqui ó Eu quero ir no shopping Comprar brinquedo Chegou a fase dele agora E com que dinheiro Que eu vou comprar Brinquedo no shopping? Cadê o dinheiro Pra comprar o brinquedo? Não tenho Eu tô sem dinheiro ó Preciso trabalhar Pra ganhar dinheiro Preciso ir no parque de diversão Preciso de dinheiro Pra ir no parque de diversão E como é que vai No parque de diversão chovendo? Ué A gente não vai pra rua Chovendo? Mas no parque de diversão Vai tá chovendo Dentro do parque Aí como é que vai brincar? Os brinquedos não vão pra ser lá É Ó a comida do Kaique Ô Vai com fita Fitness Não tinha frango Não tinha frango, Kaique? O Ezequiel cortou um Ezequiel não tem frango? Vem cá, não Vem cá, aonde? Aonde? Vai lá mostrar ele Kaique é aquele tipo de pessoa Que olha as coisas por cima Tipo, ele olha por cima Não achou pronto Entendeu? Aí fala Não tem Aí eu vou lá e falo O que que é isso, Kaique? Mãe! Oi! Esses aí são os doces da Elisa Ela tem que guardar É uma espinha O que que tá acontecendo, gente? Na minha casa do nada Cabana Do terror Não, não é do terror Não, não é do terror Quem quer vir na cabana do terror? Não, não é do terror Não Pai, não é do terror Ih, pronto É, você vai me ensinar agora Ai, meu Deus Tá facinho fazer uma cabana Tá super tranquilo Moleza Deixa seu pai fazer do jeito dele Ô Maria Teimosa Meu Deus Meu iPad, moleque Me dá isso aqui Me dá isso aqui Playboy, playboy Me dá Obrigada Thank you so much Virei bilingue do nada Ele já tá de fogo no ravo Ele ainda tentou te ajudar Tá moleza Tranquilinho Vai, continua que você consegue Ai, cara A empolgação Tem uma almofada embaixo, vida Da cadeira O Zayu já tá lá embaixo Que isso, gente Essa cabana vai se desmontar em 3, 2, 1 Zayu Aí, ó O Zayu Não, não faz isso, não 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 Não, filho Não Eu falei Não 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 Ele é muito ansioso Pronto Tá parecendo mais Olha isso, a cabana Gostou? Tá parecendo o que? A barraquinha da Blue Sim Tá parecendo a barraquinha da Blue Que ela falou Olha, tá pronto A Luan já pode se acomodar Ela quer deitar no sofá Olha só Deixa eu abrir aqui embaixo Deixa eu abrir aqui embaixo Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu ficar mais Tá maior pra você Deixa eu arrumar, mano Caraca Vai lá, vai lá Vocês vão dormir aí embaixo Pode dormir Meu Deus Ela tirou a almofada Das minhas costas Me lasquei Nossa, mas pra que Tanto travesseiro? Vai ficar bem aconchegante É isso? Eita Jesus Eita Jesus Mas essa aqui é bagunça Ele tá animado demais Não Vai, tô feliz Mas ficou Vai embora direto Você vai parar lá na piscina Quase que ele foi de cabelo Uma vez, gente Me fez lembrar uma vez A Elisa Ela tava pulando no sofá branco Igual uma doida desembestada Não, foi nesse sofá cinza mesmo Pulando igual uma doida desembestada Meteu a cara ali no Negócio de botar o braço E ficou com isso aqui roxo Com o olho roxo Pareceu que tinha olhado um soco na cara E ele agora correu e pulou E fez a mesma coisa Só acho que ele machucou Você contou a história? Sim Pra Elisa? Uma vez Uma vez? Dois porquinhos Dois porquinhos? Como é que é? Me conta essa história Conta pra mim a história dos três porquinhos É um ovo Tá dando pra ouvir nada Pulando igual um macaquinho É pular aqui assim Ah, em cima Sim Ele tá doido pra fazer uma arca Ele vai soprar Como é que o lobo mal faz? Abre a porta Senão eu vou assoprar Ah Ah O lobo É o lobo mal É o lobo mal Idades diferentes tem essa coisa Ele tá muito feliz com a brincadeira E ela odiou Porque ela só queria ficar quietinha lá embaixo Ele vai montar, filha, de novo Não precisa chorar Você tá brincando de lobo mal Abre a porta Abre a porta Senão eu vou assoprar Ah não Não quero essa brincadeira não Vai ficar Para Porquinho pra mim Come o porquinho Come o porquinho Olha, come essa porquinha aí Tá bem gordinha Essa tá bem gordinha Olha, gente Essa porquinha é gorda Essa aí tá sendo uma potinha mesmo Olha como que tá boa, né Meu Deus Aí vem o batalhão atrás, ó Ó Olha lá Pegou um cachorro pronto Tem o batalhão atrás Kiara vai entrar aqui Que? Kiara vai entrar aí Ela fez uma cirurgia E retirou as mamas daqui Tá vendo? Ai Ficou uma cicatriz Mas não dá mais pra ver Não Dá pra sentir Se são pontos Passa o dedo A gente sente os pontos lá dentro Aí ela não tem peitinho desse lado Só tem desse É Que retirou a coisa mamária, né É É Minha velhinha Coisa mais linda Essa velhinha da mamãe É muito linda Essa velhinha da mamãe Que amanhã Nada Ela corre dele Sabe que essa cachorra Não é cachorra É minha filha Minha primeira filha Minha primeira filha É a gotinha O que? Ele quer mais lobo Marro É o que dá Um quer Tocar o terror E a outra quer paz Como é que faz? Eu vou pegar o porquinho Vai pegar o porquinho Não o porquinho Não pega o porquinho Ih, vai lá só pra casa Pegar o porquinho Que é o papai Ele pegou o porquinho Pegou Come agora o porquinho Gostoso esse porquinho Esse porquinho tava bom O lobo mau Sim É porque o seu pai é muito grande Não dá pra fechar Não dá pra fechar Esse porco é grande Cara, eu vou assoprar Não, vou abrir não Ai Ele assoprou e já Hora do papá Papá, papá Eu e Elisa já comemos Né? E o Ezequiel achou mais uma coisa, gente Vou dar a escrava Ele tomando remédio Olha só Falta o outro Ele finge que é gostoso, gente Olha só Aquela trevidinha É, tadinho, mãe Tadinho, gente Ele finge que é gostoso Mas o negócio não é gostoso Ele tá bastante resfriadinho Como vocês conseguem perceber já, né? Pela voz e tudo mais E ele tá... O quê? Até nisso esse menino é... Dez, né, cara Dez, dez O remédio é ruim, não é besteira É ruim mesmo Eu provei já, é muito ruim O Ezequiel tem essa mania De provar todos os remédios Que vão dar pras crianças E ele prova pra ver se é ruim Eu não quero saber não Quem tá precisando é eles E ele fez que é bom pra tomar, cara Eu acho isso incrível Né, filho? É um príncipe Normalmente sou eu Que subo com as crianças Mas hoje Eles vão numa carruagem Paterna Eles querem pendurados, né? Exatamente Normalmente Ezequiel vai pra cozinha Pra poder Fazer o Titinho E levar Titinho é mamadeira Ele faz a mamadeira E prepara a fruta da Elisa E eu subo com as crianças Pra dar banho Mas hoje O esquema foi diferente Eu tomei uma cabeçada aqui Nossa, que delícia Eu tô com dois mascados no pé Por causa das crianças Não, você não tem ideia Eu tô com... Bom, eu levei uma... Eu aqui não, né? Não Foi um supercilho Ele deu uma cabeçada Não mata Meu filho Ele faz parte Ele está de joelho Orando Falando com Deus Amém Muito bem Viva Jesus Eu costumo dizer Ezequiel a gente trabalha muito em dupla Em tudo Em tudo que a gente vai fazer A gente faz tudo meio que em dupla Por exemplo Normalmente Hoje foi diferente Mas normalmente Eu subo com as crianças E ele vai lá fazer mamadeira E fazer a fruta da Elisa Aí eu dou banho Eu faço todo aquele processo As crianças tomarem banho Escovarem o dente Deitar lá na cama Pra dormir E normalmente Eu tomo banho junto com as crianças Hoje eu não tomo banho junto com as crianças Porque o Ezequiel subiu A gente ficou conversando Enquanto as crianças Tava no chuveiro Assim Brincando um pouquinho E tal Então acabou que Hoje foi um pouco mudada A nossa rotina Inclusive eu tô pensando Gente Gravar pra vocês Uma rotina Agora durante as férias De como está sendo Só que eu queria que vocês comentassem aqui embaixo Que vocês preferem Tipo filminho Como eu sempre fiz na vida As rotinas aqui do canal Ou vocês preferem Assim Um formato vlog Mostrando o dia inteiro De como é que é A nossa rotina na real Então vocês comentam aqui embaixo Que eu quero saber O que vocês querem Tá? Então hoje Como foi um pouquinho mudada Como eu falei É... Eu não tomei banho junto com eles Enquanto o Ezequiel Foi lá fazer o Titinho Quando ele subiu Eu fiquei dando Os aros Aí ele dormiu E ele Deixou o Titinho lá comigo E correu pra tomar banho Aí ele tomou banho Tá lá com a Elisa Porque a Elisa estava esperando o pai Tá lá com a Elisa E eu vim tomar banho Tomei banho Com o meu dente Vou lavar o meu rosto Inclusive eu tô cheia de espinhas Gente Período Fértil E aí as espinhas Ficam Gritando E aí por último Eu vou passar hidratante No rosto Aqui tô de hidratante Pra deixar a pele Pra deixar a pele Bem hidratada Eu gosto Desse creme Esse aqui Cicaplase Porque eu sinto Que ele eu posso Passar em tudo Sabe? Passa no olho Ele serve pra região dos olhos Ele serve pra boca Ele serve pra tudo Do canecano Com os cremes Específicos Você não pode Passar no olho Se não arde Tipo protetor solar Você não pode Passar no olho Você não vai Rader pro caraca Nem é recomendado Você não pode Passar na boca Então tem toda uma coisa Aí eu gosto De usar um hidratante Também na boca E eu vou passar Em um hidratante No corpo Eu sempre uso Vitória Secrets Porque eu amo O cheirinho Vitória Secrets Mas hoje Eu vou usar Esse daqui Da Neutrodina Que eu gosto Bastante também Isso é até um costume Depois de velha Porque depois Você começa a ver Que tá precisando Você começa A fazer essas coisas Né gente De passar creme E etc Eu quando era mais nova Não tinha zero Esse costume Acho que hoje em dia As meninas mais novas Até começaram A ter esse costume Muito cedo Né Porque tem bastante menina Que tem esse cuidado Pra achar até questão Da informação E etc Porém Eu tinha zero Esse cuidado Minhas amigas Tinham O cuidado De passar Hidratante Fazer skin care E etc E tal Mas eu nunca Tive esse costume Hoje Que eu falo assim Depois que eu fiz Tinha anos Eu comecei A ver Que não dava Pra eu ficar Simplesmente Vivendo De qualquer jeito Eu tinha que cuidar Senão o negócio Ia ficar ruim Pro meu lado Aí eu comecei A cuidar Passar hidratante Até esse momentinho Meu no banheiro De cuidados À noite De manhã também Então eu passo Bastante hidratante No corpo No corpo todinho E cuido Não faço o mínimo Possível no rosto Não sou aquela louca Do skin care Que usa um milhão De produtos Mas eu uso tudo aqui O básico O básico O aceitável Penteando o cabelo Dizem que não é muito bom Ficar penteando o cabelo Gente Mas eu tenho esse costume Eu não consigo Sentir meu cabelo Todo coisado Aí Vou passar um olhinho Aqui nas pontas Como de costume Que eu passo de manhã E de noite O senhor gritaria Seus irmãos estão dormindo Por favor Abaixar o volume Agora Vamos dar tchau Para o vídeo Senhora E dormir Ela está aqui Igual você O que? Vamos para o pai de céu De novo? Ela já orou? É para mostrar Não Eu não estava falando Eu estava mostrando Ah Mostrando seu pai Como ele deve fazer É Ensinando seu pai A orar Porque seu pai É um Zé Manelli Não ora igual a gente Vim aqui para a claridade Para dar tchau Para vocês Porque eu vou dormir Fiquem com Deus E a palavrinha mágica De hoje vai ser Mamãe Rainha Mamãe Rainha Coloca aí Que eu vou dar coraçãozinho Fiquem com Deus Se inscreve no canal Se você não é inscrito O que gostei Beijo E até os próximos vídeos E também papai rei E também papai rei Tchau